O deputado Inocêncio Oliveira presidia a sessão quando foi interrompido por Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro. Clodovil! A presidência suspende a sessão por cinco minutos para atender o novo deputado. Para espanto de Inocêncio, a deputada contou que foi ofendida por Clodovil Hernandes enquanto recolhia assinaturas para um pedido de advertência contra o deputado. Nesta semana, ele disse que as mulheres estão se tornando ordinárias. Clodovil Hernandes confirmou que ofendeu a deputada e repetiu o que teria dito. Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Não é o seu caso, a senhora é uma mulher feia. Vai ser senhora, família. Agora eu tenho culpa que ela nasceu feia. Eu tenho culpa que ela nasceu. Eu tenho culpa que ela nasceu. Eu tenho culpa que ela nasceu.